Bom dia pessoal, beleza? Mandei pintar a Teneri, olha no que deu aí Mandei pintar a motona aí, né velho? De toda branca, pra ver como é que ia ficar Tem uns adesivos sem efeito pra caramba, né? Mandei pintar aquelas rodas lá, né? Só que acontece, na imagem aí parece que tá tudo ok, né? Só quando vocês começam a dar uma observada Nesses dois brancos aqui que eu tinha mandado pintar também, ó Vocês podem notar que um branco tá diferente do outro Olha a tonalidade, o branco de trás parece que tem mais branquinho Da frente ali, meio escuro Mandei personalizar essa pecinha aqui também Acho que aqui dá pra ver mais ou menos um monte de bolha Tá vendo a região de bolha? Mandei pintar o motor, o motor ficou da hora, o motor ficou zeradão Já a balança, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver O cara meteu uma lixa aqui, deixa eu tentar dar uma focada Olha as marcas da lixa na balança Ficou horrível, mano E eu tinha pagado pro cara pintar os aros, né? Que os aros estavam soltos O cara foi, enraiou e pintou, mano Olha o que aconteceu com os raios Olha no que deu aí, ó Se liga Olha os raios, como é que tá as cabeças dos raios Um rai novinho, velho E a balança, né? Se liga aqui embaixo, eu vou tentar filmar pra vocês verem O cara pensou, acho que eu não ia olhar não Acho que falou, mano, esse cara deve ser um mané Olha como é que tá a balança, pessoal O cara lixou, não pintou, ó Olha como é que tá essa peça aqui da suspensão Toda pulverizada Aqui de baixo, olha É embaçado, velho Então quando você pintar a moto aí Procura observar pra você não pagar, né? Depois virar aquela carnice, olha aqui Ó Ficou um serviço de porto O cara disse que pintava R1 Que minha moto era Motinha, mandei pintar as carenagens aqui também Mano, as carenagens A sua tinta tá soltando com a unha, ó Vocês conseguem ver, ó Esse aqui sai com a unha O cara não preparou a peça, não Ó Não preparou mal Nem dá pra ver aqui assim Tipo uma boia Resumindo Tem que deixar a moto lá de novo, né? Vou ter que ficar nesse corre Porque ele pintou com os pneus no lugar Montou a roda Acho que nem dá pra perceber Mas aqui tá sem tinta aqui Essa parte aqui, ó Da roda Do aro, né? Não dá pra focar direito O motor da moto ficou filé Mas, ó O resto das peças A única coisa que prestou, no meu ver Aqui só foi Essas peças laterais Essa E a outra E o motor O resto vai ter que pintar tudo Isso Nem vou mais querer Branco Eu já vi que o branco não é igual Vou mandar pintar de prata mesmo É que ele ia registrar pra vocês verem, né? Como é que ele ia ficar Ia ficar bonita, né? Toda branca O que vocês acham? Deixa no comentário aí Resumindo Mais uma semaninha aí Vou ter que andar de Busão É osso, hein? Então falou Forte abraço aí Bom domingo pra todos E vamos que vamos